A Escola do Parlamento de Osasco iniciou nesta segunda-feira uma sequência de quatro cursos oferecidos aos servidores da Câmara. O tema abordado neste primeiro dia foi o de processo e técnica legislativa. Administrada pelo diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda. O curso abordou, entre outros assuntos, a competência municipal, a divisão de poderes e outros aspectos concernentes ao poder legislativo. O curso é muito bom. Aqui a gente vê a importância da Câmara Municipal. Nós vemos como ela funciona. A avaliação é positiva. É um curso muito interessante, muito importante para nós que trabalhamos junto com os vereadores na assessoria. Esse trabalho da Escola do Parlamento é um trabalho muito importante porque visa fomentar essa discussão, esse estudo daquilo que compete na nossa função de assessoria. Os cursos acontecem até a próxima sexta-feira, dia 16 de julho. Até o final do curso, os servidores conhecerão ainda os temas comissões parlamentares, assuntos legislativos e sistema GRP. Segundo Arruda, a ideia é aprofundar o conhecimento dos parlamentares e servidores sobre a técnica e processo legislativo, indo além do trâmite da lei. O Marcos Arruda, o professor Marcos Arruda, é muito bom para segurar os alunos, o pessoal que aprende muito de uma forma descontraída. Isso é muito bom também. Quero parabenizar a Escola do Parlamento, a pessoa do professor Marcos Arruda e todos os funcionários da casa, todos aqueles que estão participando, que estão podendo dar sua contribuição para com esse trabalho, esse curso.